A Bíblia diz que as espadas podem ser transformadas em reias de arado. É uma linda imagem, uma arma transformada em ferramenta para servir as necessidades humanas fundamentais, representando uma atitude de desarmamento interior e exterior. Bom, eu não sei o significado daquela palavra, mas... Relias. Eu também estou pensando o que é relias. Eu não sei se... Mas, de qualquer forma, seria... Arado ou arado, que é um instrumento de trabalho. Eu acho que é justamente o que eu pensei nisso. Igual quando falam que a faca ou bisturi que é utilizado pelo médico para salvar a vida de uma pessoa, pode ser utilizado por um ladrão ou por um assassino, né? Sim. Para outra finalidade. Olha, eu acho que para uma pessoa que não está alinhada com um propósito superior ou com o desejo de trazer um pouco mais de paz, de alegria para a vida das outras pessoas, e muito pelo contrário, qualquer coisa nas mãos de uma pessoa que tem uma mente, entre aspas, perversa, pode servir de arma. E, ao contrário do senso, qualquer pessoa que tem uma boa intenção, uma intenção benevolente de praticar o bem, você pode dar uma arma para ela que ela não vai fazer o mal. Talvez ela consiga fazer o bem com isso. Por exemplo, cai um revólver. Sei lá, alguém dá um revólver para essa pessoa. Ela não vai usar contra ninguém. Talvez ela leve para a polícia, né? Que seria o certo. E aí tem uma arma de fogo a menos circulando no mercado negro, entendeu? Enfim, ou derrete o ferro e faz alguma coisa útil com o revólver, né? Então, aí você vê qual que é a situação. Não é o objeto, é a pessoa. É o que tem no interior da pessoa. Para uma pessoa que é malevolente, ela mata uma outra pessoa com um sofá, se for o caso. Sim, sim. Arremessa o sofá na outra pessoa e mata. E uma pessoa que é benevolente, dá uma faca para ela que ela não vai fazer mal a ninguém. Vai dar uma finalidade útil. Vai usar na cozinha, vai fazer um artesanato. Mas será que esse caso ele só pensa em uma arma física, uma arma material? Não. Na verdade, quando a gente transpõe essa ideia para as várias situações, você tira esse referencial de uma espada ou de uma arma, alguma coisa física, e você leva aqui para o seu corpo e a sua mente. É a sua mente que rege o seu corpo. Então, os mesmos instrumentos, duas mãos, duas pernas, né? Todo mundo é parecido, mas aquilo que você faz a partir disso vai diferenciar uma pessoa totalmente, um iluminado e uma pessoa, um assassino, por exemplo, né? A variação vai no desenvolvimento e na consciência, quanto essa mente está consciente da realidade, né? Sim, sim. E quanto o coração compassivo também está desenvolvido, tudo isso é a mente, né? Então, nossa mente guia a nossa vida. E ainda levando para o aspecto da arma, coisa que machuca, mesma coisa também na arte marcial, né? Praticante Kung Fu, praticante Tai Chi, é arte marcial. E às vezes as pessoas têm uma conotação de que arte marcial envolve briga, luta, disputa, e na verdade você aprende a deixar o seu corpo, preparar o seu corpo como se fosse uma arma, mas é assim, você se torna bastante habilidoso se você vai treinando com afinco e realmente você se torna capaz de, se necessário, matar alguém pelas suas próprias mãos. Mas você ao mesmo tempo está treinando o seu coração, né? A mente e o coração. Para você saber avaliar e não utilizar esse recurso que você está desenvolvendo. Então, uma pessoa que, assim, quando você leva em consideração o que seria uma pessoa pacífica, uma pessoa que não tem arma nenhuma, que não tem nenhuma possibilidade de machucar alguém, mas por falta de ferramenta, não significa que é uma pessoa pacífica. Sim, muito pelo contrário. O pacífico é aquele que tem a possibilidade de machucar alguém que tem todo o aparato necessário, poderia derrubar qualquer pessoa, mas ele não faz. Então, ele está sendo movido pela compaixão e pelo entendimento correto, né, de como as coisas funcionam. Então, esse é o propósito na arte marcial, né? Você se tornar uma pessoa bastante desenvolvida. Segura, pode ser. Sim, ela se torna segura porque ela tem as ferramentas, né? Mas, desenvolvendo o seu coração, a ética marcial, que é importante também. Na verdade, a ética marcial é mais importante do que esse desenvolvimento todo, né? Então, é a partir disso que você vai se tornar um bom praticante. O que é 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 o que Obrigado.